PastorOnline.com é justamente para atender a todas as pessoas que estão necessitadas, pessoas que estão com problemas. Você, de repente, recebeu uma notícia péssima, você não sabe o que fazer, você está desorientado, você sabe que uma palavra, assim como uma palavra que traz uma notícia trágica, ruim, é capaz de colocar a gente para baixo, também uma palavra, uma palavra de fé é capaz de levantar a gente, levantar o nosso ânimo, a nossa disposição.